Vincente Um ladrão assaltador O pai mandava dinheiro Mas o velho não pensou Que o dinheiro recebido Foi o filho que roubou Um dia a fotografia no jornal Apareceu O velho ficou contente Por ver que era o filho seu Que foi embora tão pobre Que logo se enriqueceu Contou pra todo o desenho O que o jornal escreveu Como não sabia ler Um seu amigo é que leu Quando vi o cabeçalho O velho pego a tremer Tava embaixo do retrato Escritor pra todos ver Este é o ladrão que sente Que a polícia quer prender O velho falou O garfinho meu filho que foi fazer E olhando o jornal saiu Até desaparecer O velhinho enfergonhado Subiu da povoação Outro dia de tardinha Na beira de um ribeirão Encontrar o velho morto Encontrar o velho morto Com aquele jornal na mão A vergonha extraçaiou Seu honesto coração Quem matou o pobre velho Foi a palavra ladrão Vanda e Maria eram gêmeas Feliz juntinhas cresciam Mas com três anos de idade A morte roubou Maria No dia de seu enterro Vanda jamais compreendia Que a irmãzinha querida Pra sempre se despedia Os pais de Vanda pediram Filhinha, vamos emprestar Seu vestidinho a Maria Que ela vai viajar Ela devolve a você Quando da viagem voltar Vanda inocente Correu o seu vestidinho buscar Com seu vestidinho franco Tanto por sua irmãzinha Era um anjinho inocente Em seu caixão deitadinha E entre um coro de anjo Seguiu viagem sozinha Lá para o alto do céu No meio das estrelinhas Quando da sozinha chorava Pela partaz de Maria Que não portava de viagem Em seu vestido trazia E numa tarde um velhinho Em sua porta vazia Vinha de longe Fui deixado O vestidinho de Vanda Que do céu lhe foi mandado Só então compreenderam Esse mistério sagrado O velhinho era Jesus Que ali tenha ousado Vinha de longe Vinha de longe Vinha de longe Vinha de longe